O que vocês querem ver? Sangue! Ele é vibe do Brasil, hein? Na batalha dos estudantes! Sangue! Eu quero ver, eu quero ver! Sangue! Vocês vão ver, vocês vão ver! Sangue! Ae, boa noite família, licença pra chegar, certo? Demorou, demorou! Só que eu vou matar aqui o Breno do momento Porque quando cê rima, cê mostra, não tem um verso interessante Vem até com um fuzil no colar Só que é diferente de trombar metralha de punch Ó, aí cê vai vendo porque não dá pra você Que cê volta pra sua goma Porque quando o pai tá em campo É só tapa de qualidade do putote da Roma Hoje eu vim encaracolado Por esse motivo cê sabe agora eu já acabo Rima que é boa porque eu começo, não é retrocesso Por esse motivo agora eu acabo e começo Rima que é boa, cê tem ingresso Só que felizmente sabe que eu já assemelho Engraçado cê falar até de metralhadora Cê não vai ganhar do Breno, não vem com pente no cabelo Ae, não vem com pente no cabelo Por isso mesmo que você não representa o gueto Só que agora já vai vendo camarada Que eu olho na sua pupila já dá pra perceber o medo Só que é diferente que eu faço o verso que já é feroz Você quer rimar e levantar a voz Não tem o pente no cabelo, mas quem tem o pente é nós Mas eu acompanho você desde o começo Sabe por que que você até que cê fuma maconha Eu não vou ter medo de você No máximo eu vou ter medo de você passar vergonha Porque eu quero ver você crescer Assim como todos os mano que tava crescendo Essa é a nave e você conhece até os quatro que tá aqui É relíquia lá da Edo Chaves Sai maldade maluco tem que tá vendo agora o que você vai falar Fala que conhece desde o começo sabe que eu fumo maconha Tia da janela já guarda os seus assuntos falar Cê maldade maluco Que eu faço um verso e cê mostra no caminho Porque você fala que sabe que nós fumamos maconha Quando cê pagar pode ser Zé Polvinho Cala a boca Demorou, demorou Ae, ae, ae Hoje o Brenos vai e mata você Cê fala até de janela Só que sua rima aqui não devasta A janela porque eu clico vocês dois Ou seja, eu fecho uma janela e coloco vocês na pasta Por esse motivo você vai tomar Sabe por que camarada você é infeliz Porque eu vim com florrataria Vou ser pirataria, eu vou fechar só a janela Somente clicar no X Palminha, palminha de lei Palminha de lei Ae, família Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Ermeque Muito barulho quem gostou das rimas do Brê Vamos animar certo família Grita alto e pra um só Barulhos, barulhos pro Ermeque Brê Muito barulho quem gostou das rimas do Brê 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 nos 1 a 0 Caçu, encosta Caçu A J.S. Agora vai dar bom Caçu começa certo aí, a J.S. termina Eita porra Eita caralho Ae, levanta a mão, só que eu odeio Bolsonaro